Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso pra ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço, né? É uma alegria poder estar aqui em Goianésia nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai marcar a nossa história nesse lugar. Eu quero cumprimentar o pastor Vanderlei, a pastora Elisama, pelo carinho, pela confiança. Com certeza alguém levou meu nome até eles e eles que tiveram que dar um aval, né pastora? Então muito obrigado pelo carinho, tá? Quero cumprimentar o Isaac Muriel, é você? A Meire. A Meire foi ali atrás, ela tirou uma foto comigo, eu fiquei tão feliz. Pergunte por quê? Alegria de um baixinho é achar outro, né? Deus te abençoe, viu Meire? Pastor William, essa figura simpática, sorridente. Deus te abençoe. Ele me buscou ali na cidade de Iporá e viemos de lá pra cá conversando. Não parou um minuto. Todo mundo aqui é a pilha Hayovark. Ele é a pilha alcalina, né? Não tem. Deus te abençoe, amigo. Eu quero também cumprimentar, acho que já se retirou, né? O prefeito da cidade, Leonardo, a primeira dama, Eloá. E o deputado estadual, Renato. Saíram já, né? Que pena. Perderam o melhor da festa, né? Ou foi livramento pra nós, né? Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho, segundo escreveu São João. No capítulo de número 14. E eu gostaria de pedir a todos os que estão assentados. Se puderem ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Se eu fico feliz, eu imagino Deus. João capítulo 14. Versículo de número 16. Está escrito. E eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador. Afim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade. Que o mundo não pôde receber. Porque não o vê. Nem o conhece. Mas vós o conheceis. Porque Ele habita convosco. E estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia. Coloque no banco, na cadeira. E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado, deve ter alguém do seu lado. Não vai mesmo pegar na mão da pessoa que está do seu lado? Está com algum problema com ela? Isso. Aperte a mão dessa pessoa com carinho. Até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal aqui? Então vamos orar. Pai, mais uma vez nós te exaltamos. Nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes, começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Goianésia. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz... Amém! Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Porque Ele é maravilhoso. A minha experiência pregando há mais de 30 anos é essa. Por mais que uma pregação seja abençoada, seja ela de 10 minutos ou seja ela de 2 horas, nem sempre Deus vai falar ininterruptamente. Às vezes, o que você precisa ouvir é apenas uma única palavra. E imagine que bem naquela palavra que você precisava ouvir, na hora que Deus ia falar com você, o irmão levantou do seu lado, ou na sua frente, e roubou a sua atenção. Eu chamo esses crentes de ladrões de unção. Então, para que você não roube a bênção do seu irmão, obedeça ao velho pregador. Posso ouvir um glória a Deus? E agora sim, olhe para alguém do seu lado e diga para ele, você está preparado? Diga, vamos fazer uma viagem nessa noite. É uma viagem só de ida, para dentro do coração de Deus. Quem quer vir nessa viagem comigo? Então dê mais um grito daquele tamanho que só vocês sabem dar. Perfeito. Roberto, mude a música para mim, filho. Enquanto eu estava lendo, eu tive a audácia de erguer os olhos e ver algumas pessoas, e eu faço sempre isso, pastor. E eu fiquei observando que algumas pessoas parecem ter ficado não muito satisfeitas com o texto. Porque geralmente quando se faz uma festa deste tamanho, deste porte, a uma vez por ano, se traz um mensageiro e espera que esse mensageiro traga uma mensagem daquelas que arranque Tatu da Toca e Sabiá do Toco. Uma mensagem escalafobética. Queremos uma mensagem profunda. E de repente quando alguém lê, ou ouve o pregador ler, João 14, a pessoa parece que recebeu um balde de água fria. Poxa, eu conheço esse texto desde criança, pastor. Pois bem, olha como Deus é lindo. Você vai ver Ele se revelar através da palavra para você, de uma maneira extremamente diferente. Porque Ele é mestre em mistérios. E mistério é algo que só Deus conhece. Que só Deus pode revelar no tempo certo. E somente revelar esta coisa para quem é especial para Ele. O capítulo 14 do Evangelho de João é um desses textos que nós, assembleianos, somos apaixonados por ele. Lembro-me como se fosse hoje a primeira vez que eu ouvi esse texto. Eu estava num culto ao ar livre, pregando o presbítero Olaíde Gomes. Um senhorzinho desse tamanho, está vivo ainda, tem quase 90 anos. e ele com muita alegria, com aquele fervor, que é nato do assembleiano, gritava no meio da rua. Mas quando ele leu o texto e recitou João 14, as pessoas ficaram paralisadas. E eu percebi no tom de voz dele, uma emoção. Percebi então que aquele texto não era um texto comum, era um texto diferenciado da palavra. Mais tarde eu descobri o porquê. Porque é um texto que não sai da boca de um apóstolo. Não sai da boca de um anjo. Sai da boca do Criador. Sai da boca de Yeshua. Yeshua está aqui nessa noite para falar de novo conosco. Duas semanas depois, eu participei do meu primeiro culto ao ar livre. E no meu primeiro culto ao ar livre, o líder da mocidade, colocou, não era culto ao ar livre, então era o meu primeiro evangelismo pessoal. E ele nos deu um bloquinho de folhetos. E quando eu peguei o folheto na mão, ele tinha a alegria e a sabedoria de falar para a gente, não entregue um folheto sem antes saber o que está escrito nele. Leia. E quando eu comecei a ler o folheto, era João 14. Eu fiquei tão feliz, porque eu me lembrei da pregação do velho Olaide. Aí eu li o texto uma vez, li o texto a segunda vez, na terceira vez eu li de olhos fechados e percebi que eu havia memorizado João 14. E para mim foi um milagre, era um ganho. Então eu cheguei no moço que ia evangelizar comigo e falei para ele, aconteceu um milagre aqui. E ele falou o quê? Decorei instantaneamente um texto da Bíblia. Ele disse qual? E eu falei João 14. Ele abriu aquele sorriso banguelo dele, ele só tinha dois dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. E ele olhou para mim e disse assim, isso não é milagre não, porque nós da Assembleia de Deus, todo mundo tem esse texto decorado. Para mim era uma coisa tão linda e para ele era uma coisa tão comum. Não sei se vocês se lembram de João 14 por inteiro, alguém se lembra? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. E virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha como a igreja, sem forçação, sem gritar, sem pedir, adorou. Por que é que esses crentes adoraram, ao término desta leitura? Nem todos, mas alguns crentes entre nós, são sensitivos. eles têm o seu espírito, mais treinado do que alguns outros. Alguns estão treinados no seu porte físico. Pelo que eu olho aqui, uma igreja muito bonita, uma igreja estruturada e moderna, e eu vejo muitos corpos aqui, que com certeza são malhados, no templo do corpo físico, que são as academias. assim como você malha o seu corpo físico, alguns crentes, malham o espírito deles. Eles malham o espírito deles, na academia do Espírito Santo. E eles fazem exercícios de jejum, exercícios de oração, exercícios de vigílias, exercícios de leitura da palavra. E como eles ficam mais perto, do céu do que da terra, quando o céu está, se manifestando, eles têm a percepção, de que o céu está ali, e acabam reverberando. Alguns crentes, que não têm esta percepção, e não têm esta sensibilidade, insistem em dizer não, esses crentes que ficam gritando, são fanáticos. Alguns dizem, esses crentes que gritam, são desequilibrados, são santarrões demais, são barulhentos demais, e o mundo mudou, a igreja mudou, só na sua cabeça, meu querido. Se fosse uma igreja neopentecostal, eu entenderia, se fosse uma igreja tradicional, eu entenderia, se fosse os nossos irmãos, reformados, calvinistas, eu até entenderia, mas uma assembleia de Deus? Não. Ela pode ficar moderna, mas ela nunca será mundana. Ela pode ser para frente, mas ela nunca vai deixar Jesus para trás. Os crentes podem até aprender, a falar em outro idioma, e chegar e cumprimentar o outro, dizendo, how are you? Mas nunca deixarão de falar, na língua dos anjos, quando o céu estiver bem baixinho, sobre o santuário. João 14, se tornou para mim, então, um marco, uma história, e com o passar dos anos, eu passei a meditar no texto, e quando eu compreendi, o que é que Jesus, estava falando, a minha vida mudou, e espero que a sua mude também. João 14, é um texto, que a princípio, ele está fora do esquadro, quem olha a Bíblia Sagrada, acredita, piamente, que os textos, estão colocados, em ordem cronológica, e os textos bíblicos, não estão colocados, em ordem cronológica. O pastor dessa igreja, o pastor Vanderlei, é um mestre na palavra, doutor em divindades, e ele sabe disso. A Bíblia Sagrada, de longe, foi escrita, para ser um livro comercial. Esse livro, que carregamos conosco, levou mil e seiscentos anos, para ser escrito. Eu não disse, cento e sessenta dias, não disse dezesseis anos, nem cento e sessenta anos. Eu disse, mil e seiscentos anos. O primeiro escritor da Bíblia, nunca conheceu o último. Mas quem lê a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, eu já fiz isso, mais de trinta vezes, de capa a capa. Você vai perceber, que parece que, o que escreveu o primeiro livro, sentou com o último, para bater um papo, para concluir uma história. Imagine, Gênesis começa com um casamento, entre Adão e Eva. Apocalipse termina com um casamento, entre Jesus, e esta igreja, que aqui está. Muitos crentes, por não terem esta aptidão, de estudar em teologia, vão dizer, que o primeiro livro da Bíblia, ter sido escrito, foi Gênesis. E não foi. O primeiro livro da Bíblia, ter sido escrito, foi o livro de Jó. Então, imagina, existem segredos da Bíblia, que poucas pessoas sabem. É bem como, eu perguntar a um crente, quantos escritos, temos na Bíblia de Moisés? Aí, alguém levanta a mão, diz, cinco, Pentateuco, Gênesis, Eus, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí, eu digo, está quase certo, porque Moisés escreveu vários salmos da Bíblia, e também, o livro de Jó. Então, olha que interessante, conhecer a Bíblia, é muito mais, que você ser um crente, é você navegar, na cultura, e esse livro, já mudou histórias, nações, e continua mudando vidas. Se você voltasse, amar a Bíblia, como antes, você entenderia, porque esta juventude, escolheu o tema desta festa, como peregrinos. Eu não estou pregando aqui, nesta noite, e falando de maneira espiritual, para homens e mulheres terráqueos, eu não estou falando, para seres terrestres, eu estou pregando, nesta noite, para, e por favor, não se escandalize, respire fundo para ouvir, eu estou pregando, para ETs, eu estou pregando, para extraterrestres, pastor, não, isso é heresia, não, não é não, o que é um ET? É um extraterrestre, o que é um extraterrestre? É quem não é da terra, o senhor acredita em ET? É claro que eu acredito, o meu Jesus é um ET, ele não é da terra, ele é de outra dimensão, é de outro plano, os anjos são ETs, eles não são dessa terra, só é terrestre quem é da terra, pastor e eu, um dia você foi terrestre, quando você nasceu, pela primeira vez, mas a tua palavra, a Bíblia, diz assim, que você, para conhecer Deus, teve que nascer, de novo, por que que um ser humano, tem que nascer de novo? Ora, para deixar tudo que ele aprendeu, para trás, e revigorar, sua mente, sua alma, e seu espírito, nascemos de novo, para ter uma compreensão, de que nós estamos aqui, mas nós, não somos mais daqui, é sério, talvez isso, te deixe triste, porque talvez entre nós, exista alguém, que ainda tem, o sentimento, da mulher de Ló, que só olhou para trás, para as campinas, de Sodoma e Gomorra, porque ela não estava preparada, para sair de lá, ela acreditava, que ali, era o fim da vida dela, ela se apegou, tanto àquela terra, às suas amigas, ao ouro, à prata, às bebidas, ao mundo libertino, de Sodoma e Gomorra, que quando os anjos, veja só, não foi o homem, que pegou na mão dela, foi um anjo, um ser divino, transcendental, ele agarrou na mão dela, e foi puxando ela, sabe o que ela fez? Ela olhou para trás, ela acreditava, que ela era, só uma terrestre, mas ela estava ali, de passagem, e como ela olhou para trás, o senhor disse, você gostou, então fique por aí, e se tornou, uma estátua de sal, eu estou pregando, para homens e mulheres, que se tivessem, o entendimento, que a minha geração, mais antiga teve, não se apegaria, a nada nesse mundo, não se estribaria, em cima da sua beleza, não se preocuparia, com o que as pessoas, falam de você, no Instagram, no Facebook, não se preocuparia, com aquilo que as pessoas, pensam ao seu respeito, porque se você, fosse criado, na minha geração, e a minha geração, é a famosa geração, raiz, diferente de uma geração, mais nova, que é mais, tranquila, chamada de geração, Nutella, que se preocupa, com aquilo que as pessoas, falam, com aquilo que as pessoas, dizem sobre ela, tem gente, que entra em depressão, profunda, porque alguém, falou do cabelo, da cor da pele, da saia, da roupa, do endereço, onde ela mora, do trabalho que tem, ah, se você fosse, da minha geração, uma geração, que sofria, de verdade, e não eram palavrinhas, jogadas ao vento, a gente sofria na carne, a gente apanhava, por ser crente, tem um presbítero, na minha igreja, dorme no senhor, irmão Ovidio, quando ele ia pregar, sabe o que ele fazia? Ele tirava a camisa, pastor, porque, para mostrar, nas costas, os vergões, as chibatas, que ele recebeu, de padres, e delegados, só por ele falar, que Jesus estava vivo, e pergunte, se o velho Ovidio, teve algum dia, de depressão profunda, pergunte, se algum dia, ele teve que ir num psicólogo, tomar Rivotril, Lek Chotan, não, quando alguém falava, qualquer coisa para ele, diz assim, eu já tomei um remedinho, um chá, um chá, da raiz de Jessé, e a gente perguntava, que chá é esse? ele diz, a raiz de Jessé, é Jesus, é Yeshua, quem conhece Jesus, não se tomba, não para, não paralisa, então já comece aí, a ouvir o que Deus, tem para falar para você, nessa noite, você está aqui, mas você não é daqui, a trombeta do arrebatamento, vai tocar, o Roberto cantou, e eu ouvi a igreja cantar, ficou muito bonita, a canção de vocês, mas eu queria fazer uma pergunta, se a trombeta tocasse agora, você tem certeza que subiria? deixa eu melhorar, se a trombeta do arrebatamento, tocar agora, e dentro deste santuário, só dois crentes, forem subir, um, eu tenho certeza que sou eu, quem é o outro? cadê? ah, então reage, dá um grito mais alto, do que esse, por favor, pastor, pastor, a sua geração, a geração de gente que gritava, a nossa não precisa, a nossa é uma geração mais light, nós não somos crentes meninos, eu escuto tanta baboseira por aí, e deixa eu te contar, eu não grito, porque quero, eu grito, porque alguém, dentro de mim, fica me estimulando, dizendo, adora, adora, pastor, mas por que eu tenho que gritar, por que a Assembleia de Deus, sempre falou em línguas, por que eu tenho que buscar isso, hoje existem discussões, se temos ou não, falar em línguas, ei, nós somos peregrinos aqui, o culto, nada mais é, do que um ensaio, para o grande dia, os crentes pentecostais, raízes daqueles da minha geração, quando chegar no céu, para eles, vai ser um passeio, vão só mudar de quarto, de cômodo, esses crentes, que não gostam de barulho, não acreditam em visão de anjo, e não falam em línguas, porque não buscam mais batismo, com o Espírito Santo, quando chegar lá, até acostumar, vai uns 5 mil anos, imagine, não acredita em visão de anjo, na igreja, como é que vai ser, lidar com eles, pessoalmente, não consegue falar em língua estranha, como é que vai chegar no céu, para falar na língua de lá, ou você acha, que o céu, é como um convento, onde as pessoas ficam lá, naqueles cânticos gregorianos, não, o céu, é cheio de alegria, a minha Bíblia diz, que quando um pecador, se arrepende na terra, existe festa no céu, não existe festa, sem barulho, não existe festa, sem alegria, nem sem harmonia, então, se você não gosta de barulho, se você não gosta de dons, do Espírito Santo, eu te dou liberdade, para ir para casa, vai para casa, pelo horário, daqui a pouco, você assiste o corujão, mas se ficar comigo, até o final desse curto, coruja, você não vai ver, mas você corre o risco, de ver, a pombinha do Espírito Santo, voar sobre o santuário, porque a presença dele, é só o que nós pedimos, posso ouvir mais um grito, de glória a Deus, a Bíblia, não foi escrita, em ordem cronológica, os evangelhos, também não, as histórias, dos evangelhos, não foram escritas, em ordem cronológica, embora alguns, comecem com o nascimento, de Cristo, embora alguns, tenham genealogia, nem todos tem, eles não estão escritos, em ordem cronológica, João 14, está fora da cronologia, pergunte porquê, só falo se todo mundo perguntar, porque João 14, é um texto, de despedida, é um texto, de término, é o texto, de encerramento, de um ciclo, ele deveria ter escrito, esse capítulo, colocado ele ali, entre o capítulo 20, 21, no final do livro, nesse texto, do capítulo 14, Jesus já havia caminhado, com seus discípulos, por três anos e meio, caminhando com eles, eles o chamaram, de rabi, rabino, ou raboni, essas três palavras, tem um único significado, mestre, ou professor, diga comigo, mestre, ou professor, a palavra discípulo, significa, aluno, aprendiz, erramos, quando falamos, que Jesus teve, doze discípulos, Jesus teve, milhares de discípulos, ele teve, doze, apóstolos, e quem eram os apóstolos, foram os alunos, que concluíram o curso, os alunos, que se matricularam, na faculdade dele, na escola profética dele, na escola apostólica, no colégio apostólico, de Jesus, Jesus era o mestre, que ensinava, nas ruas, os judeus, não só Jesus, mas outros, já do seu tempo, se inspiraram muito, nos gregos, e aprenderam, com Sócrates, Aristóteles e Platão, a ensinarem, nas ruas, tirar, os ensinamentos, de uma sala fechada, e levar, para que todos, tivessem acesso, Jesus queria ensinar, não um, dois, mas milhares, a escola apostólica, de Jesus, começou pequenina, começou tímida, mas teve um dia, que ela deu um boom, um boom extraordinário, e se tornou, a maior escola, do mundo, um dia, Yeshua, estava ensinando, ao ar livre, e na frente dele, tinha, cinco mil alunos, homens, fora mulheres, e crianças, se cada homem, tivesse uma mulher, e cada homem, uma mulher, tivesse uma criança, ele tem, na frente dele, quinze mil, alunos, que pararam, para ouvir, ele ensinar, ele começou, a ensinar, de manhãzinha, quando o sol, estava para se pôr, o povo, ainda estava ouvindo, ele ensinar, ninguém, arredou o pé, ninguém, saiu correndo, ninguém, disse, que, aula chata, ele, era o maior, de todos os professores, a escola dele, cresceu, abruptamente, o start, da escola dele, foi quando, ele lá, nas bodas, de Canada, Galileia, fez o milagre, transformando a água, em vinho, até ali, pouquíssimas pessoas, tinham acesso, e intimidade, ao rabi, mas depois, que esse milagre, aconteceu, estourou em Israel, uma unção, de esperança, diga comigo, esperança, pergunte, porquê, porque Israel, nos tempos de Jesus, vivia, debaixo do peso, da mão de ferro, dos romanos, os romanos, foram, a civilização, mais cruel, da história, os romanos, eram mestres, em criar métodos, de tortura, entre eles, a cruz, entre eles, o azorrague, aquele chicote, que usado, foi para espancar Jesus, que tinha, de sete, a doze, tiras de couro, e na ponta, de cada uma, dessas tiras, uma limalha, de ferro, ou um osso, de carneiro, quando espancavam, alguém, na primeira chibatada, ao invés do chicote, bater e voltar, ele fincava, no corpo das pessoas, e quando o carrasco, puxava, pedaços de carne, saiam da criatura, Jesus, tomou uma quarentena, de açoites, menos um, trinta e nove, chibatadas, vezes doze, multiplique, aí você vai ver, que ele teve, quase, quatrocentos e sessenta, cortes no corpo, quem inventou, esses métodos, de tortura, foram os romanos, os romanos, eram tão cruéis, que quando dominaram, o povo hebreu, tirou deles, a habilidade, de estudarem, de saber ler, e escrever, por quê? porque um povo, sem cultura, é mais fácil, ser dominado, não havia paz, em Israel, fazia quatrocentos anos, que Deus, não falava, com os homens, fazia quatro séculos, que Deus, havia fechado, a porta dos céus, entre Malaquias, e Mateus, nós temos um período, chamado de período, interbíblico, de quatro séculos, que Deus, não falou mais, com os seres humanos, por quatrocentos anos, Israel, que era acostumado, com manifestações divinas, não viu mais, a Shekinah, aquela nuvem de glória, por quatrocentos anos, Israel, não viu mais, voz profética, aquele anjo, chamado anjo do Senhor, que era o próprio Deus, caminhando pela terra, em forma teofânica, ele desapareceu da terra, por quatrocentos anos, não houve curas, nem milagres, Israel, acreditava, que Deus, tinha ficado, com tanta raiva deles, que Deus, foi embora, para nunca mais voltar, Israel, estava seco, e de repente, aparece, Yeshua, você não entendeu, e de repente, daquele breu, daquela escuridão, de quatrocentos anos, uma luz, começa a brilhar, e essa luz, que começa a brilhar, ao invés de ir, para os homens, ricos, importantes, começa a caminhar, no meio da plebe, no meio dos caídos, no meio das pessoas, que não tinham amizade, com ninguém, no meio de pessoas, que eram julgadas, pela aparência, julgadas pelo seu estilo de vida, e quando Yeshua, começou a caminhar, por esse mundo, ele começou a trazer esperança, quando ouviram falar, que o filho de Maria, transformou seis talhas de água, em vinho, as pessoas não tiveram mais dúvidas, é o Messias, as pessoas, deixaram as suas casas, as pessoas, deixaram os seus sítios, as pessoas, deixaram as suas fazendas, as pessoas, deixaram os seus negócios, as pessoas, deixaram a sua vida, para caminhar, atrás dele, em procissão, paravam, para ouvi-lo, todo dia, e todo dia, ele tinha uma palavra, que mexia, com o coração deles, Jesus não era, um falastrão, Jesus não era, só um pregador, pregador, havia muitos, quando ele falava, o coração das pessoas, sacudia, dentro do peito, um dia, ouviram ele pregar, e as pessoas diziam, que homem é este, que quando fala, toca na gente, alguém lembra, do testemunho, dos dois discípulos, do caminho de Emmaus, que quando Jesus, desapareceu, na mesa do pão, um olhou para o outro, e disse, porventura, não ardia, o seu coração, enquanto ele, falava conosco, as palavras, de Jesus, mexiam, com o coração das pessoas, é isso, que a igreja de Jesus, nesse século, em que vivemos, precisa, ela não precisa, de muitas pessoas, que tenham, muita habilidade, com palavras, ela precisa, de pessoas, que quando falam, sentem, primeiro, o que falam, porque se a pessoa, que está falando, sente, aquele que está ouvindo, vai sentir também, é por isso, que existem, pastores e pastores, pregadores e pregadores, tem gente, que quando termina, de pregar, você fica de queixo, caído e diz, uau, de onde saiu, tanto conhecimento, mas tem gente, que quando prega, você fala, meu Deus, por que que eu chorei, por que que mexeu comigo, existem pessoas, diferenciadas, e Jesus, era um desses, então, essas pessoas, deixaram a sua vida, e começaram a andar, atrás dele, aí ele começou, a mostrar coisas, que eles nunca tinham visto, não sem antes, dar um grito, pergunte qual, é chegado, o reino de Deus, na terra, ele inaugura, um tempo novo, uma era nova, uma dispensação nova, dizendo, é chegado, o reino de Deus, entre vós, e o que é, o reino de Deus, se não, a perfeição, a alegria, e a presença, por onde ele passava, o que estava torto, ele endireitava, o paralítico, ele levantava, o cego, ele fazia ver, o surdo, ele fazia ouvir, o mudo, falava, quem estava morto, ele ressuscitava, quem tinha fome, ele dava o pão para eles, as pessoas tinham problema, dentro da sua alma, ele ia e dava palavras, que mexiam com elas, as pessoas, nunca tinham visto alguém, que por onde passava, consertava as coisas, e começava a segui-lo, e foram seguindo, só que de repente, um dia, o rabi da galiléia, olhou para esses milhares, de alunos, milhares de discípulos, e ele ficou bravo, quer perguntar por quê? Porque ele viu, que a maioria deles, corriam atrás dele, não para ouvir, o que ele ensinava, corriam atrás deles, para verem os sinais, eles achavam, que Yeshua, era um mágico, e quem é, que não gosta de um show, quem é, que não gosta de entretenimento, as pessoas, começaram a andar atrás dele, para ver entretenimento, gostavam de gritar, quando ele levantava um paralítico, quando ele fazia um sinal, um mistério, um milagre, era lindo, mas não era isso, que ele queria, ele não queria, que eles fossem escravos, de milagres, ele não queria, que eles fossem escravos, de show, de pirotecnia, eles queriam, que eles se afeiçoassem, a sua palavra, porque o que salva, não são os milagres, o que salva, não é o belo culto, cheio de show, o que salva, é a palavra, vou falar de novo, o que salva, é o verbo encarnado, o que salva, é este livro, e teve um dia, que ele, para se livrar, daqueles, que corriam atrás dele, somente atrás de coisa boa, ele começou, a dar palavras duras, ele começou, a dar ensinamentos, pesados, ele começou, a falar coisas, que eles não gostavam, de ouvir, e um a um, começaram, a se afastar dele, qualquer, semelhança, com o tempo presente, não é, coincidência, vivemos um tempo, onde as pessoas, correm atrás de Cristo, por causa dos seus sinais, alguns, vem para um culto, em busca de entretenimento, alguns, crentes, saem de casa, dizendo, Deus, me dá um culto alegre, eu imagino, o próprio Deus, abaixando a cabeça, e dizendo, está tudo errado, eu imagino, Deus, dizendo para si mesmo, eles me pedem um culto, eu não posso dar culto a eles, porque eles não são, uma divindade, culto não é, para seres humanos, culto, é para Deus, Deus, não pode nos dar um culto, pastor, o que é que eu vim fazer aqui, você veio prestar um culto, ah, eu vou falar de novo, você não veio, receber um culto, você veio, para dar um culto, talvez seja por isso, que você entra frio, e sai congelado da igreja, talvez seja por isso, que você entra vazio, e sai oco daqui de dentro, porque você vem dizendo, vem a nós, cadê, 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 e aquele que está sentado no trono, está olhando para você, dizendo, cadê, digo eu, eu é que estou esperando, você me dar um culto, eu esperei a semana inteira, esperei o ano inteiro, para você vir nesse congresso, é Deus gritando, eu estou sentado no trono, te olhando, e você está me olhando também, eu estou esperando você, fazer alguma coisa, mas não, você insiste em ficar o culto inteiro, com essa cara feia, parecendo que foi batizado, num pote de vinagre, o culto está cheio de emoção, com as músicas, com os louvores, e você insiste em ficar o culto inteiro, com esse olho seco, parecendo o olho de sapo, que morreu no dia de enchente, você fala que é assembleiano, até mostra a carteirinha, que é membro de uma assembleia de Deus, mas vem para um dia de festa, e fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, o que é que está acontecendo, é muito simples, você vem para receber um culto, e por isso você não leva nada para casa, mas se tiver alguém, que entrou aqui para prestar um culto, ah pastor, mas o senhor não sabe, o que eu estou passando, desculpa, não sei, também não quero saber, porque eu já tenho a minha cruz, para carregar, você olha a aparência, não sabe o que eu estou passando, por dentro, você não sabe a luta, que eu estou vivendo, mas e daí com a minha luta, eu estou na presença dele, eu vou ficar choramingando, eu vou ficar com pena, vou querer enfrentar ele, vou ficar igual uma criança, que fica emburrada, num canto, olhando para a mãe, para o pai, não vou comer, não vou fazer, esperando que o pai, pegue ele no colo, não, se você está passando, por um vento, num vale, esse é o melhor momento, para você gritar, se você está sofrendo, igual o sovaco de aleijado, epa, não pode falar mais isso, que dá processo, desculpa, eu já estou consertando, se você sofre, mais do que axilas, de portadores, de necessidades especiais, agora eu acertei, o problema é seu, ele está esperando, que você só abra a boca, para dizer, tu és Deus, ele está esperando, um alvoro, e não precisa ter, uma voz bonita, igual a do Roberto, a habilidade, que ele tem naquele teclado, ou como a banda, que cantou aqui, de forma tão bela, ele precisa, que você só faça, uma frase, copia Miriam, Miriam construiu, uma música, que até hoje, quando a gente fala, só a sentença, porque essa é uma frase, a igreja vai ao delírio, Miriam, viu o povo em silêncio, diz, não Israel, o povo está morrendo lá, os faraós, os soldados faraós, estão morrendo, e vocês estão calados, ela grita, vamos cantar, que música Miriam, essa aqui, só o Senhor, é Deus, só Ele, é o Senhor, eu estou sentindo, a presença dele aqui, e eu acho, que tem mais meia dúzia, sentindo também, aí na galeria, vocês conseguem sentir, a presença dele, pastor, o som, a arquitetura, que é muito linda, e é grande, parece que não tem muita acústica, é muito difícil ouvir, você não precisa entender, o que eu estou falando, eu estava pregando, nos Estados Unidos, semana passada, numa igreja, chamada The Rock, uma igreja, para 5 mil pessoas, sentadas, e tinha americanos, brasileiros, e tinha hispanos, a presidente da igreja, é uma pastora hispana, ela chegou perto de mim, depois, disse, não entendi nada, do que você falou, mas eu senti, tudo que você pregou, ela chorava, e dava pulo, no meio do banco, ela não entendeu, bulhufas, o que eu preguei, mas ela teve a interpretação, de línguas, ela entendeu, pelo espírito, de que a presença de Deus, estava ali, então não dê desculpa, ah pastor, mas eu perdi, não me interessa, o que você perdeu, quer encontrar, ficar com essa cara, não ajuda, olhar o pregador, com essa cara de paisagem, não te leva a lugar nenhum, quer encontrar o que você perdeu, comece a adorar, pastor, mas isso é insensatez, eu estou no vale, não é insensatez, isso é fé, aprenda com os homens da Bíblia, você não lê a Bíblia, não entende nada disso, teve um homem na Bíblia, que sofreu potencialmente, milhares de vezes mais que você, ele enterrou dez filhos, ele viu a casa dele desabar, ele viu todo o gado dele ser queibado, os melhores amigos dele, falaram que ele estava com o pecado escondido, a mulher dele falou, abandona o seu Deus, amaldiçoa ele e morre, ele perdeu tudo, quem morreu diz, perdeu tudo, e ele está deitado no meio da cinza um dia, e ele grita, gente, não perdi tudo não, porque Deus não é injusto, olha o que Deus deixou para mim aqui, e ele levanta um caco de telha, e alguém diz, mas o que é esse caco de telha, perto de tudo que você tinha, ele diz, esse caco de telha nesse momento, ele alivia a minha coceira, porque eu não tenho unhas para coçar mais, porque caíram devido a lepra, mas o caco coça, meus parentes quiseram ficar longe de mim, porque eu estou fedorento, eu estou purulando, as chagas me fazem ficar fedido, mas o caco de telha, não reclama do meu cheiro, ninguém dorme do meu lado, mas o caco de telha, é onde eu coloco a minha cabeça para dormir, Deus nunca deixa a gente sem nada, e quando alguém falou, acabou a vida dele, olha ele pegando o caco de telha, levantando para o céu, como se fosse o Oscar da vida, gritando, eu perdi quase tudo, mas uma coisa não perdi, eu sei, que o meu Redentor, ele vive, ele vive, alguém acredita que o Redentor está aqui? então vai perdoando o velho pregador, levante a mão direita para o céu, e chacoalhe ela, quem estiver filmando, faz uma tomada disso, que fica bonito, coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, no ombro, agarra a pessoa por favor, pode dizer para ela, o médico falou para não contrariar ele, chacoalhe a pessoa agora, até ela ficar irritada, não, com vontade, olha ali, agarra o ombro dele aí, ele está com a mão no, agarra, agarrou, chacoalhe a pessoa agora, até ela ficar irritada, diga para ela, Deus te trouxe aqui, para isso, sacode a pessoa, sacode, diga para isso, Deus te trouxe aqui, para sacudir a sua fé nessa noite, para sacudir a sua adoração, para sacudir a sua família, o seu ministério, a sua casa, Deus te trouxe aqui, para sacudir a sua espécie, a sua história, ele está aqui, um a um foram se afastando dele, por causa dos ensinamentos duros que ele dava, um dia, ele gritou tanto com eles, eu não sei o que foi que ele falou, eu sei que foi uma coisa violenta, que aquela escola, com 15 mil alunos, acabou, ele falou, pode ir embora, se não querem ouvir o que eu tenho para pregar, se afastem, e ele continuou andando sozinho, daqui a pouco ele parou, pergunte porquê, ele escutou passos atrás dele, e ele parou para ver quem é que estava atrás dele, e tinha 12 homens, e ele falou assim para eles, e vocês, não vão embora também não? aí um deles, o mais atrevido disse, e para onde iremos nós? se só tu tens palavra de vida eterna, para onde iremos nós? nesse dia, o rabi, o mestre, encontrou 12 alunos, em quem valia a pena apostar, e ele pegou esses 12 alunos, e os moldou a sua imagem, e ele os treinou nos dons, e ele os treinou na misericórdia, e ele os ensinou, e ele se devotou a eles, e aqui no capítulo 14, é o dia da formatura, é o dia em que os alunos estudaram perfeitamente, aqui hoje no Brasil, trabalhou 4 anos para fazer uma escola, uma faculdade comum, eles caminharam com Jesus, 3 anos e meio, quase uma faculdade, era uma escola, 3 anos e meio caminhando com eles, ele acorda o belo dia e diz assim, meninos, tenho uma notícia boa para vocês, qual é Senhor? vocês, venceram, e hoje é o dia da formatura de vocês, hoje vocês vão receber o diploma, vocês deixam de ser discípulos hoje, e vocês vão passar a ser apóstolos, vocês deixam de ser alunos, para serem professores, e cada um dos senhores, está habilitado para, fundar a sua própria escola, Jesus disse isso a eles, ao invés de eles ficarem felizes, eles ficaram tristes, para entender isso aqui, eu tive que meditar muito, ei, é o dia da formatura, quem é que já se formou? primeiro grau, segundo grau, faculdade, quem passou de uma formatura, de um tempo para outro, o dia da formatura, não é um dia feliz, é um dia de emoção, você vai se despedir dos seus amigos, dos seus professores, dá sim aquela tristezazinha, porque tem gente que você nunca mais vai ver, mas você concluiu um ciclo, você vai agora dar um up na sua vida, você vai subir, é um dia de felicidade, mas os alunos de Yeshua, estão tristes, Yeshua começa a olhar para dentro deles, tentando entender a tristeza, e ele começa a dizer para eles, palavras para estimulá-los, fiquem em paz, tudo o que eu fiz, vocês também vão fazer, era para eles ficarem felizes, porque um aluno que estuda muito bem uma matéria, ele pode um dia ser igual ao professor, aliás, o sonho de todo mestre, é que o aluno se torne melhor do que ele, e olha o que eu vou falar agora, vai soar como heresia, como Jesus viu que a tristeza permanecia, Jesus falou assim para eles, meninos, sabe o que eu estou fazendo? tudo o que eu fiz, vocês vão fazer também, eu já disse, mas, vocês vão fazer obras, maiores do que a que eu fiz, dá para acreditar, que Jesus está falando para você hoje, assim, meu filho, minha filha, se você continuar aprendendo comigo, vai chegar uma hora, que você vai fazer a obra que eu fiz, mas você vai fazer obras, maiores do que aquela que eu fiz, eu vi aqui os meninos cantarem o louvor, que a letra original, chama Jesus de você, e eles para tentar consertar, colocar o Senhor, aí travou a mente da gente, conhece o louvor, pergunte para eles, porque eles colocaram o Senhor, medo, respeito, excessivo, não Jesus, não podemos chamar de você, aí vem esse, que a gente não pode chamar de você, falar assim, sabe o que eu fiz, não se compara perto daquilo, que você vai fazer, é a maneira de ele dizer, vocês não são menores do que eu, vocês serão aqui na terra, maiores do que eu fui, quando estive aqui na terra, dá para entender isso, não dá, então eu vou desenhar, lembra Jesus, levantando um paralítico, quem lembra? só meia dúzia, ninguém leu a Bíblia, tem que contar a história, lembra de quatro homens, que entraram pelo teto de uma casa, e colocaram o paralítico na frente dele, e Jesus levantou o paralítico, quem lembra? foi grande o milagre, então recebe, ele fez aquilo, mas vós, farão obras maiores do que essa, lembra ele abrindo os olhos do cego, foi lindo, mas ele diz, eu abri os olhos do cego, vocês farão obras maiores do que essa, ele trouxe a vida, um morto, de quatro dias apodrecido, dentro de uma tumba, e ele diz, eu trouxe Lázaro, mas vocês, farão obras maiores do que essa, agora sabe o que mais me toca? pergunte o que? ele perdoou pecados, e aqui eu me emociono, porque ele está dizendo, há comedores de arroz e feijão, gente cheia de defeito, pecadores, inveterados, que se estiverem passando numa rua, e verem um acidente, uma pessoa à beira da morte, se esse crente que está do seu lado, e esse aí, o mais fraco aqui da igreja de Goianésia, aquele que você não quer que ande com seu filho, com a sua filha, mas insiste em vir à igreja, esse crente fraco, esse aí, se ele chegar perto de um moribundo, à beira da morte, agarrar a mão dele e falar no ouvido, se você aceitar Jesus como seu salvador, eu vou orar para ele te perdoar, e você que está com o pé dentro do inferno, vai ser agarrado pelos anjos, e vai morar no céu, e o pecador apertar a mão dele e dizer, eu aceito, e esse crente cheio de pecados, estender a mão e falar assim, perdoados são os teus pecados, o diabo tem as unhas dele quebradas, os demônios são arrastados para fora, e aquela alma vai estar na eternidade, aguardando essa igreja chegar lá, é disso que eu estou falando, eu estou com o corpo todo arrepiado, o professor antigo está falando no meu ouvido, fala para os alunos novos, fala para os alunos novos, que eles são peregrinos, mas há dentro deles uma unção, que por onde eles passarem, eles podem deixar um rastro, de milagres, de salvação, algo extraordinário está para acontecer em Goiás, mais uma vez, porque Goiás já foi palco de avivamento uma vez, o Deus que operou uma vez, vai operar de novo, e quem sabe começa nessa noite em Goianésia, alguém acredita nisso? Então não dá um grito agora, não dá um perro de glória a Deus, por favor! Pastor, pastor, eu estou prestando atenção na pregação, mas calma aí, o senhor disse que eles estavam tristes, como o senhor sabe? Não se turbe, o vosso coração, eles ficaram tristes, prefeito, prefeito voltou, o prefeito voltou, dá uma glória a Deus aí, perdi até o que eu estava falando, eles estavam tristes, e Yeshua começou a vasculhar o coração deles, para tentar entender a tristeza, porque era um dia de formatura, ele percebeu que eles não estavam interessados em milagres, como a multidão estava, porque ele ofereceu para eles, vocês farão obras maiores, então quando ele vasculhou a alma deles, ele descobriu, o porquê eles estavam tristes, e espero que isso te toque, porque me tocou muito, aqueles doze, se afeiçoaram a ele, de uma maneira tão profunda, que eles não queriam se afastar dele, eles já não se preocupavam mais com sinais, nem com as palavras, eles queriam a presença dele, alguns entenderam, eu vou falar de novo, eles estavam perto dele, há tanto tempo, eles dormiam com ele, acordavam com ele, tomavam café da manhã com ele, almoçavam com ele, eles jantavam com ele, ele sorria com eles, ele ficava bravo com eles, eles oravam com ele no monte, eles se acostumaram com a presença dele, a presença dele trazia segurança para eles, eles não queriam, é que ele fosse embora, eles não queriam que a presença dele se afastasse, lembra que eu disse, que isso aqui mudou a minha vida, e mudou mesmo, quando eu entendi, que os discípulos estavam tristes, porque não queriam ficar longe dele, eu entendi aquilo que um rei da bíblia, depois de um pecado muito feio, depois de confessar uma, duas, milhares de vezes, depois de entrar dentro do seu palácio, e sentir um vazio, ele dobrou um joelho e gritou assim, ei Deus, tira o reino, tira a fama, tira a riqueza, mas não retires de mim, o teu santo espírito, é sobre isso que eu quero falar, sobre a presença dele, o que é um culto sem a presença dele, uma mera reunião, o que é um louvor, sem a presença dele, é só música, melodia, o que é uma pregação, sem a presença dele, é só um monte de palavras, de conhecimento, por que estamos aqui nessa noite, por que alguns deixaram suas casas, cidades e vieram aqui para o culto, por que o pastor deu uma ordem, eu sei que você é obediente, mas não pode ser só isso, deixa eu me falar com os novos crentes, que aqui com certeza tem muitos novos convertidos, isso que você está sentindo agora, e está te fazendo chorar, levantar a sua mãozinha, e graças a Deus, você não presta atenção em quem está do seu lado, porque tem um crente do seu lado, que ele está na igreja desde a época de Noé, alguns não são tão velhos, não viram o dilúvio, mas pisaram no barro que sobrou na terra, e embora você não tenha percebido, esse crente não grita mais, não adora mais, aí se você for perguntar para ele, vai dizer assim para você, não sou crente menino, não sou mais igual antigamente, o meu culto é racional, com todo respeito, conversa fiada, conversa para boi dormir, existe dois tipos de crente na igreja, o crente velho, e o velho crente, o crente velho é esse, que nada para ele está bom, ele não sai da igreja, porque não tem para onde ir, ele está viciado em igreja, e não importa se ele está na igreja há 100 anos, ou se ele está na igreja há um ano, ele envelheceu, teve a sua fé envelhecida, ele vive para terminar o culto lá fora, reunir com mais meia dúzia como ele, e falar mal de tudo e de todos, ele reclama do som, ele reclama de quem canta, ele reclama da mocidade, ele reclama do circo de oração, ele reclama do pastor, ele reclama da escola dominical, ele reclama dos diálogos, ele reclama da parede, ele reclama de tudo, esse é um crente velho, um dia ele fumegou, mas alguma coisa apagou a chama dele, agora, o velho crente, é aquele que pode ter 200 anos, de igreja, ele sempre chega, procura o lugarzinho dele, e quando ele não está no culto, você sente falta, que geralmente ele grita, glória a Deus, às vezes grita até fora de hora, irritando os crentes, que tem a mente mais preparada, dizendo isso não é hora de dar glória a Deus, ele não está nem aí para você, ele conhece o Deus dele, ele tem história, já passou pelo vale da sombra e da morte, e você nunca foi visitar ele, por isso que ele não está nem aí para você, se você se irrita, ou se você não se irrita, ele sabe que você não paga as contas dele, e querendo você ou não, ele vai continuar gritando, adorando, porque ele sabe, que o que importa nessa reunião, é a presença do eterno, é a sua presença é tudo, deixa eu te dar um exemplo, de um velho crente, pastor Wanderlei, eu passei uma luta muito grande, em 2013, lá na comissão de direitos humanos, vocês devem lembrar disso, teve um dia que eu fiquei apavorado, e eu disse, eu não quero sair do meu gabinete, a polícia legislativa, tinha que me acompanhar ali dentro, eu apanhava na rua, em avião, em shopping center, eu fechei 14 igrejas, de tanta pancadaria, os ativistas montando, montando barracas, na porta da igreja, ficando pelados, entrando dentro do culto, aos gritos, e a televisão filmando, e a polícia dentro, não fazendo nada, eu fui me desesperando, teve um dia, que ia ter uma votação, e eu estava perturbado, eu falei, meu Deus, hoje vão me matar, eu estava chorando, 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 não recebi a ligação, de nenhum deputado amigo meu, os meus pastores, não me ligaram, estava eu, minha assessoria, daqui a pouco, a minha assessoria, tem um senhor, que entrou aqui, ele falou, precisa falar com você, eu falei, pode pedir para entrar, de repente, entrou um ancião, oitenta e poucos anos, ele olhou para mim, e disse, por que está chorando filho? eu falei, porque a luta, está muito violenta, ele olhou para mim, tinha uma bíblia na minha mesa, ele abriu, e disse, está escrito aqui, quem sabe, não foi para esse tempo, que o senhor, te levantou, eu disse, o que é que eu faço? ele disse, enxuga as lágrimas, eu oro com você, e eu vou com você, para a comissão, eu falei, o senhor vai ter coragem, disse, vou, ele agarrou no meu braço, ele com oitenta e poucos anos, e eu, e nós saímos de baixo, de cusparada, o povo chutando a gente, dando tapa, e ele andando, eu olhava para ele, eu percebia ele falando alguma coisa, eu acho que ele falava em línguas, enquanto a gente andava, bispo Manuel Ferreira, o bispo primais de Madureira, eu não era de Madureira, os meus pastores, não me ajudaram, mas entrou aquele velho crente, pegou no meu braço, disse, vamos embora, vamos junto, e fomos andando de cabeça erguida, eu queria correr, mas eu olhava para o bispo, ele com lágrimas nos olhos, orando, eu disse, se ele aguenta, eu aguento também, fomos andando, porque que aquele velho, foi lá dentro, falava comigo, ele sabia, de algo que eu, estava esquecendo, por causa das lutas, que a minha força, e a minha confiança, não pode estar em carros, em cavalos, e nem na polícia, a minha confiança, está no eterno Deus de Israel, e basta a presença dele, para estar do nosso lado, deixa eu te dar uma palavra, você não está sozinho, você pensa que está sozinho, pastor, mas Deus não fala comigo, anote, Deus fecha os lábios, mas ele nunca fecha, os ouvidos, ele fecha os lábios, mas ele nunca fecha, os olhos, porque eu estou sofrendo, porque você está na escola, ele está te testando, ele está te provando, para te aprovar, e sabe quando é, que ele vai te dar o diploma, quando você gritar e falar, eu aceito a chamada, e vou até o fim, perco tudo, menos a sua presença, perco tudo, menos a sua glória, e o que eu faço aqui, pastor, quebra o silêncio, com glória a Deus, misture o glória a Deus, a línguas estranhas, se só a boca não funcionar, faz igual ela, fica em pé adorando, dá pulos, grita, se joga debaixo do banco, sai correndo dentro da igreja, ah pastor, mas não tem mais, nem menos, eu já passei por esta violência, o diabo, não tem medo de gente rica, o diabo, não tem medo de gente poderosa, o diabo, não tem medo de gente importante, mas ele, é obrigado a correr, de um canela de fogo, cheio do Espírito Santo, cuja presença de Deus, está do lado dela, sem a presença dele, não faz sentido estarmos aqui, escute, quando Jesus leu o coração deles, e percebeu que eles não queriam que ele fosse embora, não é por causa de dons, não era por causa de palavra, era por causa da presença, olha o que Jesus falou para eles, não vos deixarei órfãos, se o medo de vocês é ficarem sem a minha presença, fiquem em paz, eu já resolvi isso, eu vou, e quando eu for, um outro vai vir no meu lugar, ele disse, eu vos enviarei, um outro, consolador, por quê? porque Jesus os consolava, os confortava, e era isso que eles queriam, eles queriam aquele porto seguro, eles queriam aquele abraço, do irmão mais velho, eles queriam o colo da mãe, eles queriam, a proteção do pai, eles viam Jesus como mãe, pai, amigo, irmão, professor, em Jesus, eles tinham coragem, audácia, e agora, Jesus está dizendo, eu vou mandar um outro consolador, diga comigo, outro consolador, o novo testamento, foi escrito na língua grega, a tradução, ou a transliteração para o português, tira muito a essência, a palavra, outro consolador em grego, literalmente, é assim, eu vos enviarei, um gêmeo, eu mandarei para vocês, um irmão gêmeo, outro consolador, em grego, é gêmeo, igualzinho, meu xerox, meu reflexo, Jesus está dizendo, eu vou, mas aquele que eu vou mandar, é igualzinho a mim, ele é meu irmão gêmeo, vocês não vão sentir falta de nada, se a presença deles estiver convosco, e os discípulos, arregalaram os olhos, eles não perguntaram com a boca, mas a mente deles perguntou, quem é esse, igual ao senhor, aí Jesus disse, eu vos enviarei, um espírito de verdade, por que Jesus tem que falar, que era de verdade, porque havia muitos espíritos malignos, que rondavam aquela terra, se passando por deuses, e nada funcionava, como no nosso tempo, tem um monte de espírito maligno, por aí, alguns até travestidos, de doutores da palavra, que ficam alimentando, os crentes, que vão procurar no tiktok, na internet, esse lixo, gospel moderno, que ficam aí, se entregando, às doutrinas calvinistas, esquecendo os seus ensinamentos bíblicos, da Assembleia de Deus, que ficam questionando, se os dons existem, se línguas existem, também puderam, começaram, a perder toda a sensibilidade, a presença do Espírito Santo, quando Jesus fala, que vai enviar para eles, está dizendo, ele vai fazer aquilo que eu faço, que é confortar vocês, aí Jesus fala duas coisas, que é muito profundo, ele diz assim, esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque eles não veem, e nem o sentem, aí ele diz, mas vós, o conheceis, por quê? porque ele é idêntico a Jesus, vós o conheceis, agora escute isso, e ele estará, convosco, mas ele não termina aí, ele estará convosco, vírgula, e se tudo der certo, ele estará, em vós, ele estará, convosco, e em, vocês, Beto, muda a música para mim, você pode vir aqui, você, é a cara, mirei ele, porque ele é magrinho, tudo bem, qual o seu nome? Jonathan, não entendi, Jonathan, Jonathan, casou já? graças a Deus, fica aqui comigo, Jonathan, o espírito da verdade, que o mundo, não pôde ver, nem o conhece, mas vós o conheceis, e ele estará, convosco, diga comigo, convosco, isso, é convosco, agarra minha mão aí, Jonathan, não me solta, você vai para o trabalho, vamos embora, você para, ele para, você recua, ele recua, porque ele está, com você, escute agora, ele é tão querido, que tem lugares, que você quer entrar, que ele não entra, então o que é que ele faz? você vai para o lugar, e como ele está contigo, olha o que ele faz, mas você, é determinado, mas você não escuta ninguém, e chega uma hora, que ele não pode te segurar mais, porque você tem o livre arbítrio, e aí você vai, e ele te solta, isso, é ele convosco, mas a promessa de Jesus, foi mais profunda, ele estará com vocês, mas se tudo der certo, ele não vai estar mais com vocês, ele vai estar, em vocês, aí, é mais ou menos assim, ó, o que eu pergunto, estar em vós, é ele morar aqui dentro, não é ele estar só contigo, é ele estar em você, Jonathan, volta para cá, você vai pagar todos os micos hoje, fica aqui, agarra minha cintura, com a mão direita, só uma mão, fica do meu lado, segura firme, não precisa me apertar tanto, põe sua mão direita, em cima da minha mão direita, abre os dedos, trave agora, isso, não precisa apertar desse jeito, eu sou um velhinho, então você respeita, pé direito, firme aqui, pé esquerdo, vamos caminhar, isso, é ele dentro de você, escute, a Bíblia Sagrada diz, porão a mão sobre os enfermos e os, olhe para suas mãos, vire elas, o que você vê? você vê raios? tem fogo saindo da sua mão? tem poderes extrasensoriais? o que você vê quando vê a sua mão? unha, esmalte, calo, falanges, dedos, veias, você acha mesmo que é isso aí que, que cura os enfermos? a Bíblia diz, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, a enfermidade, não respeita você, mas quando você põe a sua mão, tem uma mão que vai junto, quando você põe a sua mão, a mão dele vai junto, e como ele é o criador, a enfermidade não respeita você, mas respeita quem está dentro de você, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, segura, a Bíblia diz que onde a planta do seu pé for colocada, o Senhor te dá por herança, vamos agora, não me envergonha, vamos lá, levanta o pé direito, equilíbrio, você vai pisar numa terra, para tomar posse dela, quem manda lá são demônios, espíritos malignos, não é o seu pé que eles temem, é quando você põe o seu pé, tem um outro pé que pisa com você, quando você vai expulsar um demônio, aponta o dedo para ele, sai, não é o seu dedo que eles respeitam, tem um outro dentro de você, agora de verdade, obrigado, vai com Deus, escute, ele estará convosco, mas ele estará em vós, Bento, mude a música, porque a minha geração, viu milagres, e a sua não vê, porque a minha geração, participou de congressos, onde as pessoas eram arrebatadas, no meio do culto, não era cair no espírito, era arrebatamento de sentidos, eles iam ao céu, ao inferno, horas depois voltavam, e contavam para nós, porque a nossa geração, tocou o sobrenatural, porque os nossos presbíteros, que não sabiam ler, nem escrever, curavam os enfermos, e hoje, com tudo o que temos, com a nossa riqueza, com o nosso conhecimento bíblico, com a estrutura que temos, a gente não consegue ver testemunho, nem de cura, de dor de cabeça, pergunte para mim, qual a diferença pastor? Aquela geração, tinha o Espírito Santo, dentro dela, e agora, o Espírito está só do lado, Ele está conosco, quer perguntar o porquê? o Espírito é santo, Ele não pode olhar o que você olha, eu estou falando da calada da noite, estou falando de quando você está sozinho, de quando você apela para a pornografia, o Espírito não pode olhar aquela podridão, eu estou falando do lugar onde você pisa, Ele não pode pisar lá, eu estou falando de onde você toca, você sabe o que eu estou falando, não há mais temor, a ausência do temor, fez com que o Espírito Santo se afastasse, os nossos pais, só tinham três lugares para ir, igreja, sua casa, e seu trabalho, eles oraram tanto, que Deus abriu para a nossa geração, uma oportunidade de ir para a escola, nós oramos tanto, que os nossos filhos foram para a universidade, e ali se perderam, beberam da filosofia dos homens, acreditaram na professora socialista, absorveram o ensinamento da sociologia, começaram a relativizar tudo, e a dizer que nós os antigos, somos errados, somos velhos demais, não interpretamos direito, não, tudo depende do ponto de vista, e por causa disso, entristecemos, a única pessoa, que nós não deveríamos entristecer, que é o Espírito Santo, vou te relembrar, ensinamentos de Paulo, a igreja de Corinto, não entristeçais, o Espírito, vá mais longe, não extingais, sabe o que é extinguir? é fazer Ele desaparecer, já leu a primeira Coríntios 13,8? havendo línguas, cessarão, havendo profecias, não serão mais respeitadas, o capítulo 13, que Paulo fala do amor, amor a quem? amor, aquele que Ele estava falando, no capítulo 12, e de quem é o capítulo 12? é inteirinho sobre o Espírito Santo, é o Espírito que opera tudo em todos, a um é dado pelo Espírito Santo, a palavra do conhecimento, a outro, é dado, o dom de interpretar línguas, a outro é dado a variedade de línguas, a outro é dado os dons de curar os enfermos, a outros é dado, o discernimento de Espíritos, a outra é dado o dom da fé, a outra é dado dons, e mais dons, são nove dons, Paulo termina de falar sobre os dons, e fala, é o Espírito Santo que dá, e ele emenda o capítulo 13, a Bíblia não foi escrita em capítulos, era uma carta direta, os homens colocaram capítulos, Paulo está numa sequência, por que ele falou dos dons no capítulo 12? porque no capítulo 11, ele começou a falar, cuidado no culto, vocês pararam de adorar a Deus, como tinham que adorar, no capítulo 11 da carta aos corintios, Paulo começa a falar, como é a liturgia do culto, e dizer, os anjos estão aí dentro da igreja, com vocês, respeito, santidade, e por que a carta aos corintios foi escrita? foi escrita 20 anos, depois que Paulo plantou a igreja, por que ele encontrou alguém, que disse para ele, a igreja de Corinto não tem mais dons, não tem mais unção, não tem mais revelação, não tem mais nada, só tem estrutura, tem aparência, é respeitada pelos homens, não é mais respeitada pelos demônios, então Paulo manda uma carta, para resgatar os crentes, dizendo a eles, o que eles precisam fazer, e ele começa a dizer, consertem o culto, Paulo começa a dizer, quando vocês se ajuntam, nada acontece, mas quando vocês se ajuntam, que uns tem salmos, e outros tem testemunho, palavra e louvor, e ele diz, o culto de vocês, começa a subir, vocês saem da terra, e entram nas regiões celestiais, onde é, em que atmosfera, se dá os milagres, quando o natural, se encontra com o sobrenatural, e quem é o elo, que liga o natural, ao sobrenatural? é o Espírito Santo, só que ele é, santo, ele não é um espírito de guerra, ele não é um espírito de briga, ele não força a barra, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman, você chegou aqui no culto, ele estava na porta, te esperando, você passou por ele, ele esperou que você o convidasse, vem comigo, me ajuda a adorar, porque é ele que nos ajuda a adorar, mas você passou, e ele olhou para você, deve ter feito assim com as mãos, como uma criança ansiosa, dizendo, quem sabe hoje, ela volta, quem sabe hoje, ele volta, mas não é voltar para a igreja não, que você nunca saiu dela, é voltar para a presença, naquele quartinho do fundo da sua casa, onde você orava, lá no cantinho da sua cama, onde você adorava, onde você fazia os seus propósitos, enquanto eu prego, ele faz, uma caminhada pela igreja, procurando castiçais, alguns estão acesos, graças a Deus, outros estão apagados, e alguns estão se apagando, mas ele não pode interferir na sua vida, ele não é um tirano, ele não é um déspota, ele é um amigo, e ele está esperando você falar, vem me ajuda, intercede por mim, com gemidos inexprimíveis, vem dentro de mim de novo, vem morar aqui, só que para ele morar aqui, ele tem que limpar de novo, só que essa limpeza, depende das suas lágrimas, arrependimento, porque é ele quem convence o homem, da justiça, do juízo e do pecado, não é a força bruta de uma convenção, não é a força grande de um grande pastor, não é um grande orador que faz isso, é ele, e ele está falando aí no seu ouvido, enquanto eu estou pregando, tem gente aqui com vontade de urrar, então urra, chora, pede a ele para te acender de novo, você sabe do que eu estou falando, você conhece o céu pelo lado de dentro, não agora, mas quando era criança, quando era jovem, adolescente, quando era solteiro, no início do seu casamento, era outro crente, em qual esquina da vida, você perdeu a sensibilidade, me diga, o que foi que você fez, para deixar o Espírito Santo triste, ele sente a sua falta, parece mentira, mas não era, Deus não fala com quem está ausente, ele só fala com quem está presente, e ele está falando com você, eu quero você de novo, me deixa voltar, vamos ser amigos de novo, vamos saltar muralhas juntos, me deixa usar os seus lábios, para cantar de novo, me deixa usar os seus lábios, para pregar de novo, me deixa usar as suas mãos, para curar de novo, me deixa usar os seus pés, para você voltar a evangelizar de novo, me deixa entrar na sua casa, me deixa ser um membro da sua família, me deixa ser o amigo, das horas incertas, no início da minha pregação, e eu estou encerrando, eu disse que eu não grito, porque quero, eu não fico pulando, seu prefeito, porque eu quero, isso aqui não é um palco, e eu não sou um artista, eu já fui um homem muito pobre, eu fui cortador de cana de açúcar, apanhei laranja, algodão e café, moro na mesma cidade, onde eu nasci, não tenho nome de pai, no meu documento de registro, sou filho de uma mãe solteira, eu tive, muita coisa, que poderia, ter me transformado, num lixo humano, mas quando, a presença dele, veio sobre a minha vida, no dia em que eu fui batizado, com o Espírito Santo, eu orei em línguas, pela primeira vez, eu passei horas, em transe, e não era uma coisa, provocada, por uma, por um, algum problema psíquico, não, as pessoas dizem, que nós pentecostais, temos problemas, de esquizofrenia, não, não somos esquizofrênicos, o que acontece, com um crente pentecostal, um pastor, quando ele está pregando, e pulando, não é uma reação, psicossomática, de um cérebro, adoentado, não, eu não grito, porque eu quero, eu não pulo, porque eu quero, tem alguém dentro de mim, é ele, que fica me estimulando, e quanto mais vazão, eu dou, mais ele fala, vai, vai, se entrega, vocês não cantaram aqui, das minhas lamparinas, não era um convite, para dançar, o Espírito Santo, quer te tomar, nas mãos, e quer bailar, com você, aqui dentro, hoje, ele quer te levar, para uma dimensão, que você nunca teve, eu prego, há 30 anos, já preguei, em mais de 4 mil, municípios do Brasil, quase 100 países do mundo, em todos os continentes da terra, quem me ouviu, pregar criança, e me ouve pregar hoje, se não tivesse olhado, a minha aparência, fechado os olhos, ia dizer, é o mesmo menino, da Vila Tatu, prega com a mesma graça, a mesma gana, a mesma vontade, as pessoas perguntam, como é que você, não se esfria, eu teria motivos de sobra, para ter abandonado, esse país, toda luta comigo, vai parar no Jornal Nacional, você mesmo, já deve ter se perguntado, como é que ele aguenta, quer perguntar, pergunta agora, como é que o senhor aguenta, três coisas, primeiro, sou assembleano roxo, segundo, os meus pés, estão fincados, em uma rocha, por quê? porque os meus olhos, viram, os meus ouvidos, ouviram, e o meu coração, sentiu, o quê? a terceira coisa, a presença, do Espírito Santo, quem já pisou, no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver, Jesus me trouxe, hoje aqui, só para falar para você, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, volta a fumegar, porque tem coisas, que ele vai fazer na sua vida, que você nunca sonhou, que ele era capaz de fazer, eu termino, como comecei, vai acontecer, um avivamento, no estado de Goiás, quem sabe, não começa, nessa noite, aqui em Goianésia, e não é, não é preciso, muita coisa, escute, cinco meses atrás, todo mundo evangélico, parou para ver, um vídeo no Tik Tok, que vídeo era? crentes dando testemunha, que lá no estado do Kentucky, na América do Norte, havia um foco de avivamento, quem viu isso? eu estive lá por perto, fui falar com pessoas, que estiveram lá, eu só dava gargalhadas, não foi um avivamento, em uma grande denominação, não havia um grande pastor pregando, não havia um grande levita cantando, era uma capela, dentro de uma universidade, não era uma igreja, era uma capela, qual a diferença? a igreja é cristã, a capela era cedida, para qualquer aluno, de qualquer religião, que quisesse usar, espíritas, iam lá e usavam, para fazer seus passes, muçulmanos usavam lá, como se fosse uma mesquita, era uma capela, era a hora do recreio, hora do que? hora do recreio, em uma universidade americana, o país mais liberal do mundo, sabe o que fazem as tribos, na hora do recreio? tem a tribo, dos drogados, vão para um canto se drogar, tem a tribo, dos tarados, vão para outro canto, ver pornografia, tem a tribo, dos viciados em jogos, vão para outro canto jogar, tem os namoradinhos, mais apoitos, que vão se esconder debaixo de árvores, as tribos, é como a sua faculdade, a sua universidade, era só mais uma à noite, era só mais um dia, era só mais uma escola, aí de repente, um grupo de alunos, cinco, seis, vamos na capela, não tem ninguém usando ela hoje, bora, vamos, e foram, chegaram lá, tem algum pregador entre nós? não, tem algum cantor? também não, o que a gente vai fazer? um diz, eu estou com a vontade de adorar a Deus, e o outro eu também, e o outro eu também, está bem em mim também, vamos adorar, que corinho todo mundo conhece, e começaram a cantar, sem instrumentos, o louvor deles, não sei se afinado ou não, saiu da universidade, e foi subindo, só que do lado, desse simples louvor, com cinco pessoas cantando, subiu o mau cheiro, da prostituição, subiu o mau cheiro, da jogatina, subiu o mau cheiro, dos homens modernos, que não temem a Deus, da América, subiu, uma catinga infernal, para o céu, porque Deus sente o cheiro da terra, no meio do mau cheiro, o eterno sentiu, um fio de perfume, eu imagino os olhos, falando, o que foi Senhor? estou sentindo um cheiro diferente, onde? Estados Unidos, mas não é hora de culto Senhor, não, é em outro lugar, onde? não é igreja, onde é? vou olhando, está lá, aquela universidade lá, mas Senhor, louvor da universidade, hora do recreio, vão lá, quando os anos voltam, Senhor, tem gente te adorando lá, o eterno falou, cerquem aquele lugar, por cima e por baixo, ali será o foco da minha presença, quem tiver fome, venha sentir a minha presença, amigos meus, tomaram avião no Brasil, e foram para lá, para passar uma hora na fila, quer dizer, 10 horas na fila, para entrar lá dentro, e ficar 5 minutos, saíram de lá assim, eles disseram, não tinha cura divina, não tinha batidas com o Espírito Santo, a presença, fazia o corpo da gente arrepiar, o cabelo arrepiava, uma vontade de confessar os pecados, uma vontade de entrar debaixo do chuveiro da graça, olha o que foi preciso, e será que essa multidão aqui, num dia de carnaval, enquanto está subindo para o céu, um monte de porcariada, será que Deus não pode sentir, pelo menos um fio de adoração, saindo daqui, você pode ficar de pé comigo, pode pegar na mão de alguém do seu lado, pode fechar os olhos, você poderia estar em qualquer lugar, mas Deus te trouxe para essa festa, e o Espírito Santo está te convidando, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraí, Tua presença me atraí, Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraí, Tua presença me atraí, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraí, Tua presença me atraí, Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraí, mas Tua glória me atraí, Tua presença me atraí, É que a sarça pegou, o fogo não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraí, e o meu coração queimou até que descobriu, que um dia quando a glória vale mais que mil, é que a sarça pegou, o fogo não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraí, e o meu coração queimou até que descobriu, que um dia quando a glória, um dia quando a glória vale mais que mil, Atraídos pela Tua presença, Não me vejo sem a Tua presença, Atraídos pela Tua presença, Não me cansa ainda Tua presença, Atraídos pela Tua presença, Não me cansa ainda Tua presença, Não me cansa ainda Tua presença, Atraídos pela Tua presença, Não me cansa ainda Tua presença, Essa raça pegou o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com a tua glória vale mais que mil É que essa raça pegou o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu E o dia com a tua glória vale mais Solte a mão do seu irmão, feche os olhos Eu vou fazer um convite Um só Talvez ninguém vai atender o meu convite Mas eu não posso ser covarde Eu queria orar aqui na frente do altar Com alguns crentes Que tem uma coragem de falar para si mesmo Eu já fui melhor Eu queria voltar a ser como antes Eu queria voltar a orar A pregar A falar em línguas Eu queria orar com pessoas que há muito tempo não são renovadas Eu queria orar com alguém que já pregou, cantou e desistiu no meio do caminho Eu queria orar com alguém que está sendo tocado pelo Senhor agora Isso Vem, vem, vem Podem até subir aqui Esse segundo andar aqui Porque pelo jeito vai vir muita gente Pode ficar em pé do jeito que você sentir a vontade Vem Eu quero te dizer que o seu Deus é o mesmo no passado Ele não mudou Ele proveu no passado E ele vai prover de novo Seu nome é Jeová Jiré O fogo não me queima Nas águas não vou afogar Pois estás comigo Não estou sozinho Chora mesmo, filho Eu estou guardado Chora mesmo, ancião Por esconderijo Não estou sozinho O grupo pode ajudar a gente aqui Os cantores Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu Batalha Seu nome é Jeová Jiré Irás prover de novo Eu creio em ti Arraja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Mas vivo do que creio Vivo do que creio E lás prover de novo Eu creio em ti Onde houver alguém buscando, receba Onde houver alguém que precisa, receba Seja batizado com o Espírito Santo Receba os dons de novo agora A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Senhor, eu oro por esses homens e mulheres que vieram ao altar Eu oro por aqueles que não tiveram forças de vir, mas sabiam que deveriam estar aqui Eu oro por esse homem, por essa mulher que já fumegaram E eles querem ver uma fogueira ser acesa de novo Se Tu estás nesta palavra, neste culto Se o Senhor ainda é o rabi da Galileia E se nós podemos fazer coisas grandes Eu quero que o Senhor envie o Espírito Santo Por favor, por favor, amigo Espírito Santo Entra na casa de novo Comece a visitar esses crentes Nós estamos cansados de navegar em lagos Estamos cansados de navegar em lagoas, em córregos Nós queremos voltar para o oceano Queremos voltar para o Seu oceano, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Me enche de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Amém, Jesus E em Ti de novo Eu aplicarei Do oceano do Espírito E ali adorarei A Deus do meu amor Eu apurarei Eu apurarei Eu apurarei A Deus da minha vida Que me sofrer Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Recebe 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 De novo Recebe 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 De novo Recebe Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Todos os que estão ajoelhados Fiquem de Pentecostes E todos os que estão de Pentecostes Levantem a mão direita Para o céu Vem alto Diga comigo Em nome de Jesus Todos os demônios Que atormentaram A minha vida Que roubaram A santidade Que apagaram A minha chama Que levaram embora Os dons Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Venham para a palma da minha mão agora Feche a sua mão e segure Isso aqui é um ato de fé Eu vou contar até três Nós vamos jogar no chão E você vai pisar em cima Vai se cumprir Lucas 10 e 19 Eu vos dei poder Para pisar Sobre serpentes e escorpiões Depois que você pisar Você precisa Abraçar duas pessoas Porque a Bíblia diz Que quando dois ligam Na terra É ligado no céu Entenderam? Amém? Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio Sua família Sentirá a orgulha de você De novo Dois Quem viver Verá o que Deus fará Em 2024 Na sua vida Dois e meio Goianésia Será conhecida Como a capital Do avivamento No estado de Goiás Três Jogue no chão Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Leve Jesus O céu vai aparecer E todo joelho se tornará E toda língua confessará Mas a igreja será levantada Com pista de olhos acontecerá Mas a igreja será levantada Du vista de olhos acontecerá Exu O Messias aguardado Ele vem me buscar Exu O Messias amarrado, Ele vem me buscar Yeshua, Yeshua O Messias amarrado, Ele vem me buscar Yeshua, Yeshua O Messias amarrado, Ele vem me buscar É que Jesus no céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda a dívida confessará Mas a igreja será revelada A vida de nós não vai acontecer Mas a igreja será revelada A vida de nós não vai acontecer A igreja será revelada A igreja será revelada William Isso aqui é pra você Sai da frente Satanás Estamos em guerra Ei Muxe a barriga Estufe o peito Olha nos olhos de quem está do seu lado Se o olho da criatura não tiver vermelho Enfia o dedo no olho dela Eu creio Pai Realiza o desejo do coração dele Mostra que o Senhor é o Deus que não conhece distância Que o Senhor Que o Senhor não faz acepção Mas quando um homem procura Ele te encontra Que o Senhor revista o Davi com a sua presença Que o Senhor sopre o nome dele por esta terra E que no tempo certo o Senhor o levante Com uma unção tão grande Tão forte Que Ele fará a diferença em toda a sua geração E a igreja diz amém E dá um abraço E a igreja diz amém Eu creio Feche os olhos Será que tem alguém No nosso meio Que há muito tempo Não entrava na casa Alguém que se afastou Dos caminhos do Senhor E veio aqui hoje porque a mãe insistiu O amigo insistiu Veio porque estava Curioso de saber se eu ainda pregava Eu sei que você está com raiva Está magoado com a igreja Mas pior do que isso Tem uma coisa que você ainda não sabe O seu nome foi riscado Do livro da vida Mateus 16 e 18 Quando dois desligam na terra É desligado no céu Desde o dia que você foi excluído da igreja Só três sentimentos habitam no seu coração Matar Se matar Ou sumir Jesus te trouxe hoje aqui porque Ele te ama Enquanto eu estava pregando Você disse se tu me amas Fala comigo Rapaz Jesus manda te dizer que você ainda vai ser pastor A senhora vai ser uma grande mulher ainda Mas para isso acontecer Você tem que nessa noite fazer uma coisa Simples Sair do seu lugar e voltar Aqui Se você vier aqui na frente Falar eu quero de novo Nós vamos orar e Jesus vai devolver Para você tudo que você perdeu E um tempo de glória E um tempo de glória vai vir sobre a sua vida Estou esperando você se movimentar Enquanto você pensa Enquanto você pensa se vem se não vem Já tem alguém vindo chorando Moça 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 Chama ela para mim Qual a idade dele? Doze Qual o nome dele? Calil Olha para mim Calil Eu tinha treze Quando eu comecei a pregar Jesus está vendo as suas lágrimas Vai acontecer algo diferente na sua vida As pessoas estão vindo Estão voltando aos prantos Enquanto essas pessoas estão voltando Será que tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Você é amigo de crente É parente de crente E vive falando para todo mundo A hora que Deus me chamar eu vou Será que o que você está sentindo aí não é uma chamada? Você está chorando Seu coração está batendo forte Você está com frio na boca do estômago Você está dizendo o que é isso pastor? É Jesus te chamando Se você sair do seu lugar e vier entregar a sua vida para Jesus aqui no altar O Espírito Santo vai pegar na sua mão E vocês dois juntos vão caminhar Eu estou esperando você Eu estou esperando você Tem espaço A gente abre espaço aqui para você vir Volta hoje Aceite Jesus como seu Salvador hoje Amigo que não é evangélico Você já deu lugar para tantos espíritos Zé Pilintra Exu Caveira Tranca Rua Pombagira Dá hoje lugar para o Espírito Santo Vem Você que está aí Você trouxe alguém Convida a pessoa Desce da galeria se for preciso Mas vem Vem porque Jesus quer fazer uma obra na sua vida A igreja ficou em silêncio Mas o céu está fazendo festa Vem Vem Sou forte ao minha cruz Carregando a minha dor Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou no meu lugar E me dê uma nova chance Eu vou recomeçar Sua morte é minha cruz Carregando a minha dor Você se expõe por mim O Roberto não ouviu o coral cantando, mas continue Se entregou em meu lugar E me dê uma nova chance Eu vou recomeçar Vem moço, vem moço Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou atrás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Jesus está renovando aqui na frente Pessoas que estão voltando Estão falando em línguas estranhas de novo Continua Espírito Santo Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Eu confio Eu confio Eu confio que essa mão Tem poder Pra curar Pra curar Línguas Línguas Jesus e alguém abraça eles E alguém abraça eles Aqui dá um abraço Estenda as mãos Estenda as mãos pra cá Senhor Nós abençoamos a vida Da maior autoridade da cidade Espírito Santo Ajuda ele O fardo que ele carrega É muito pesado Assim como o pastor da igreja Carrega ovelhas Ele carrega uma cidade inteira Sozinho não dá conta Mas se o senhor morar Aqui dentro dele Meu pai Coisas extraordinárias Vai acontecer Perdoa os pecados Escreve o nome dele No livro da vida Quebra as maldições E a partir de hoje Uma nova vida Em nome de Jesus A igreja diz amém